O Caleidoscop está de volta na tela da TV Horizonte, Book TV e TV Educar. Nosso sinal está chegando também a várias partes do Brasil. Tem uma galera, gente, lá em Pracinha, em São Paulo, curtindo o programa. É um abração para todo mundo que está daí acompanhando a gente, hein? O tema do programa de hoje, Fazendo Arte. Você se considera um artista? Que tipo de arte te seduz? Quais as suas referências? E na escola, você sente assim, estimulado a mergulhar no universo das artes? Compartilhe suas histórias e experiências relacionadas ao tema de hoje. Estou esperando, hein, gente? Fique à vontade para participar. Bora lá seguir falando um pouquinho sobre referências, né, Ronald? Que tipo de referências você busca quando você vai desenvolver o seu trabalho no grafite, na fotografia? Pensando aí um pouco nesse universo que as artes se complementam. Então, a gente, foi o que a Fabiola falou, a questão de pesquisa, né? A gente, eu tenho o costume de andar pela cidade para procurar algumas referências, assim. E eu vejo nos traços da cidade, tanto quanto o picho, quanto o grafite, essas referências para mim. Você observa, assim, que há um pouco dessa questão da arte de rua. E arte, de uma forma geral, quando se fala, associa-se muito à questão sempre da galeria. Mas há essas outras manifestações artísticas também, como nós temos aqui, né? A música bem representada, o teatro nos palcos, que não estão sempre no espaço das galerias, né? Como é que você observa isso, assim, no seu dia a dia? Há um certo olhar diferente ao seu trabalho? Eu acho que a galera do grafite hoje está mais aberta com isso, assim. Antigamente, o pessoal era mais fechado. Eles desconsideravam o grafite quando ele entrava para a galeria, assim. E o pessoal hoje está vendo o grafite como realmente uma arte que tem que ocupar todos os espaços, assim. Sendo galeria, sendo a rua, o que importa. Os meninos até falaram um pouquinho sobre o festival, né? Que eles participam, que tem aquela coisa, assim, da apresentação lá, meio que no ao vivo. Aqui em Belo Horizonte também a gente tem um pouco disso, né? Com o pessoal da família de rua, de baixo lá do viaduto, que tem arte e grafite, assim. Uma relação mais próxima, né? Na fotografia, como é que você trabalha essa questão do grafite e fotografia? Pois é, assim, eu acho que eu estou me encontrando nisso ainda, né? Mas eu tenho a referência que vem da pintura, que é tanto para a fotografia quanto para o grafite, que é o caravaggio. Que é essa questão da luz e sombra. E eu tento colocar isso nas minhas fotografias. Não vou falar eu, porque a gente tem um coletivo de fotógrafos que é o Estúdio Beco. E a gente tenta trazer isso para a fotografia também. Legal. Agora, para as meninas aqui que trabalham diretamente também com curadoria, né? Para vocês, imagino que deve ser um desafio enorme, né? Pensar na diversidade de artistas que temos. E aí, a segmentação, pensar a partir da idade. Amanda, primeiramente, eu queria te ouvir, assim. Como você trabalha numa escola, né? E está lidando com crianças, com jovens, desde o início. Apresentando um pouco desse universo da arte. O que é mais complicado nesse processo de curadoria? Na escolha dessas referências? De onde buscar, de treinar esse olhar? A gente procura trazer sempre referências que tenham a ver com os projetos de série, né? De cada faixa etária. Porque, assim, essas exposições que a gente faz no colégio ficam mais acessíveis aos alunos e podem ser, depois, trabalhadas dentro de sala de aula pela professora de arte. Então, nós temos lá esse grande facilitador na escola. Porque temos três grandes espaços de arte no colégio. O passo das artes, o passinho das artes e a sala portinária. Então, a gente monta essas exposições anualmente, com calendários que vão desde durações de 15 dias há três semanas de exposições. E, assim, os alunos têm a oportunidade de visitar essas exposições, tanto por eles próprios, quanto visitas guiadas dos professores. E, depois, trabalhar essas referências em sala de aula com uma maneira mais didática possível. Para ele conseguir sugar o máximo dessa exposição e das referências que ele conseguir. E esses espaços também, eles são abertos ao público também, não só para os alunos. Essa experiência, às vezes, da troca do público, né? Você deve ter muito isso, assim, na fundação. Que, além dessas visitas guiadas, tem essa oportunidade também da pessoa ir por conta própria, com a família, num programa de domingo, num sábado. Isso, quando acontece dessa forma, assim, mais espontânea, né? Acaba provocando mais, assim, um olhar diferente, algo na vontade mesmo. Você observa isso, Fabiola? Ah, com certeza. Eu acho que esse público espontâneo que vem buscando atividades, principalmente nos finais de semana, é um público que vem para, às vezes, passar um tempo maior dentro daquele espaço, realizar alguma atividade além do que só a contemplação das obras. Então, procura ter esse espaço maior e ter acontecido cada vez mais, assim. Lá, por exemplo, são mais de 20, né? Arte-educadores que trabalham nessa equipe que você trabalha também. Diretamente, falando um pouquinho sobre essa questão que a Amanda colocou, pensar nessa faixa etária, nesse público jovem, qual é a forma mais fácil e mais educativa para se falar com o jovem a partir de uma exposição? Sim, primeiro, são os recursos que são utilizados muito pelos jovens, a gente acaba absorvendo isso um pouco dentro das propostas de mediação. Segundo, a linguagem, né? Que é o ponto inicial, né? E sempre trabalhar com alguns pontos, porque tem sempre toda a exposição, sempre dá apertura para falar de uma coisa a mais, assim, ou para o formato de chegar naquele público bem específico. Então, a gente procura destrinchar um pouco mais a faixa etária e trabalhar, primeiramente, conhecendo um pouco do público, né? Então, conhecer quem vem, saber das experiências, por onde já passou, isso é muito importante. A experiência do outro, antes de iniciar uma conversa sobre arte contemporânea, sobre arte moderna, a experiência do outro conta bastante dentro da proposta, né? Então, conhecer o outro é interessante. E o que ele está buscando também, né? Para que esses diálogos, essas conversas sejam mais proveitosas. Quais, assim, você já está lá já tem um tempo, né? Quais exposições marcaram no sentido, assim, de exigir um trabalho intenso, de debruçar mesmo para tentar traduzir para o público, trazer algo diferente? Quais, assim, foram marcantes para você na sua carreira? E para o próprio público, né? Sim, eu acho que para o público, uma relação muito grande com o espaço da obra foi a exposição do Escher, né? Que é uma exposição que trouxe bastante público, até porque era uma exposição que propunha interação do público com alguns dispositivos, né? Alice, até balançou a cabeça. Você foi lá, Alice? Teve lá, conferiu, né? Tirou muita foto. O que você achou interessante nessa exposição, especificamente? A gente foi, inclusive, com uma excursão na escola e, realmente, as peças eram, assim, interativas e isso aproxima muito o público da arte da exposição. A questão da linguagem, de novo, né? Que a gente estava falando de proporcionar uma linguagem diferente, chamando a atenção. Logo quando você falou, ela já fez assim, lembrou na hora. Sim, sim. Quais outras, Fabiola, assim, você se recorda? Ano passado, a gente teve uma exposição chamada Arte à Primeira Vista, que era uma exposição dedicada a crianças, no sentido que tinham dispositivos dentro do espaço expositivo que dialogavam com as obras dos artistas. Então, como, normalmente, as obras quase nunca podem ser tocadas, tem uma interação maior, tinha essa proposta de realizar uma atividade muito próxima. Com esse estímulo dos dispositivos que já foram pensados pelas curadoras, fez com que o educativo trabalhasse e propôsse também um ateliê aberto, onde essas práticas e atividades foram se desdobrando e o público pode participar durante um período da exposição desse ateliê e de experimentação também. Poxa, muito legal. Alice, para você, falamos um pouquinho sobre as suas aulas de arte na escola. O que você sente, assim, falta quando se fala em arte na escola? Ainda tem um pouco daquela coisa assim, aula de arte, aula de desenho? Tem um pouco dessa mentalidade ainda. Na sua escola, a prática é diferente? É, na minha escola, tipo, principalmente nesse primeiro semestre, a gente está focado com a nossa festa junina, que é a festa da cultura popular brasileira. E cada ano tem um tema. Esse ano, o tema é arte de rua. Então, a gente tem um diálogo, bastante diálogo, assim, com outros tipos de arte e cada vez mais isso. Então, a aula de arte para você, assim, né, resumindo, significa mesmo um momento de aprendizado, de trazer coisas novas, uma visão de um novo mundo. O que que se resume para você, sua aula de arte? Além disso que você falou, além de ser um espaço de aprendizado, também é um espaço de experimentação, que você mesmo vai botar na prática e experimentar esses recursos. Legal, boa, né? Não é assim a percepção de aluna, Amanda? Muito legal. Vamos de música, então, gente? Vamos animar ainda mais esse programa. Menthol está aqui hoje no Kaleidoscope, trazendo um som super legal, trabalho autoral, não é isso, meninas? Exato, exato. Essa aí é uma música do nosso próximo EP, do nosso segundo EP, chama Esse Embrulho. Bora lá, então. Esse embrulho, navegando, Tantoando, feito vento, indo pro mar Como as ondas vão partindo Sua foto na parede a me chamar Se eu te escuto, se eu te escuto, sempre eu esconho Na cidade, tô bonito Em cima, baixo, só fazendo amor por você Na cidade, com você Nessa foto eu vou seguindo assim sem te ver E eles chamam, e eles chamam sempre gostonho A cidade dá uma droga O que você fez comigo Estigando tanto assim Tô acabado Tô jogado Só queria ir pra casa Em frente pro mar Pra te amar Pra te amar Sem me descanho Sei que um dia Tô voltando Tô chegando pra te ver E ser bem feliz Andar juntos Pela rua E beijar de frente a lua Como se quis Vou te amando Só te amando Sem me sonho Tô Tchau Tchau Tchau.